Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins. E vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. É meus amigos, vamos para o tonel de bosta ambulante. Os caras querem mudar o corpo da personagem Eve de Stellar Blade. Ela não pode ser da forma que ela está sendo mostrada. Ela não pode ter bundão, ela não pode ter colchão, ela não pode ter nada. Ela tem que no caso ter somente um corpo real. E na opinião deles o corpo real é ou de uma mulher feia ou de uma mulher com obesidade. Porque qualquer outro tipo vai ser considerado irreal. Pelo menos é isso que estão falando. Vamos falar a respeito disso tudo aqui ao longo do vídeo. Caso queira saber, já vai deixando aquele seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link e se inscreve. Não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! Galera, antes de começar esse vídeo aqui vai um recado muito rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal mais um sorteio que vocês podem sair aí com PS5 Slim ou dinheiro no Pix gastando menos de um real. O sorteio dessa vez vai ter oito sorteados. Então muita gente vai ser premiada. São mais de 10 mil reais em prêmios. Primeiro lugar ganha PS5 ou 4 mil reais no Pix. Segundo lugar ganha 3 mil. Terceiro lugar ganha mil. E aí ainda temos 5 bilhetes premiados que cada um desses bilhetes vão ganhar 500 reais. O sorteio é realizado pela Loteria Federal ao vivasso em parceria do canal Bulldog Game e do canal O Displays. Então vem ser feliz na nova geração gastando menos de um real. E bem, meus amigos, vamos lá. É realmente engraçado. Estamos no século XXI, mas parece que as pessoas ficaram retardadas com o tempo. Porque em pleno 2024, ano que o foguete é da ré, ano da porra toda, tecnologia, não é ano de Copa do Mundo, mas é ano de muita coisa. Estamos aí com pessoas tão preocupadas com o tamanho da bunda da Ivy a ponto de começarem a fazer campanha. Vamos mudar o corpo da Ivy. Vamos mudar o corpo dessa personagem. Isso aí é um absurdo. Os caras estão fazendo campanhas no X, X Twitter, no caso, com tipo assim, desenho como vocês acham que a Ivy poderia ser sem incomodar as pessoas. É basicamente isso mesmo. Os caras estão com a campanha onde eles acham, tipo assim, vamos mostrar para os desenvolvedores como a Ivy poderia ser. Como a Ivy poderia ser muito menos sexualizada. Vamos mostrar para os desenvolvedores a nossa força, nossos desenhos maravilhosos. Que a Ivy pode ser basicamente uma mulher que não seja caracterizada pelas suas curvas. A pergunta que fica é, cara, vocês fazem isso para carnaval? Vocês fazem isso para novela? Vocês fazem isso para espetáculo de funk? Vocês fazem isso para filme? Porque é realmente bizarro, bizarro, vocês estarem focando tanto no corpo da Ivy. Deixa a porra da Ivy com o corpo dela em paz, meu irmão. É a mesma galerinha que quer problematizar tudo quando é do interesse dela. Mas adora objetificar a mulher quando é para falar sobre a liberdade que a mulher tem. Não pode a Ivy, não pode a personagem de Final Fantasy, não pode. Mas aqui, a Anitta ir no prêmio com os negócios de fora, com os badalhos de fora, empoderada. E, meu irmão, eu acho que a Anitta tem o direito de fazer o que ela quiser. Eu só não entendo realmente como eles podem ter duas balanças tão diferentes. Como que as balanças podem... E olha, lembrem de uma vez. É bizarro, os caras estão querendo mudar o corpo de uma atriz. Isso daí é uma atriz. Ai, mas ela não é tão, tão... Mas ainda é uma atriz que emprestou, de certa forma, o seu corpo para esse personagem, que é só pixel. Da mesma forma que quando eu falei que eu achava um nojo os caras quererem mudar a cor da atriz negra da Angry Boda. Porque, querendo ou não, isso daí ofendia a Mina, né? Ai, mas eu não quero! Mas, irmão, a Mina não tem culpa. Quem escolheu a cor da personagem foi o desenvolvedor. Tá ligado? Então, quando vocês atacam a Mina, é muito errado. Ainda mais pela cor dela, sacou? A mesma coisa está sendo feita agora e vocês não percebem. Isso é bizarro. Não queremos essa Mina, pá, 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 beleza! Inalcançável, meu irmão! Para com esse papo! Que papo bosta! Beleza inalcançável não pode ser representada mais! Ué, vamos fazer o que com as modelas da Vitória Secret, então? Matar todas? Vamos fazer o que com as novelas, então? Matar todas? Fazer o que com a Anitta? Porque a beleza dela é inalcançável para um monte de gente, a Luísa Sonza. Vocês vão querer pegar e fazer merda com elas também só porque para vocês essa beleza é inalcançável? Olha onde vocês estão chegando, caras! Olha o nível de argumentação bosta! Olha o nível de atrocidade que vocês estão dizendo! Isso não tem cabimento! Não tem cabimento! É um tipo de cocô que deveria ser abolido da face da Terra! É um tipo de bosta que deveria ser retirado da face da Terra! Não deveria ter nenhum! Nenhum! Caso onde alguém acha que tem o direito de ir na internet, pegar uma personagem e dizer Não concordo com o corpo dela! Ele deveria ser assim! Onde que está a parte da sororidade que vocês tanto falam? Querendo ou não, ainda existia uma mulher por trás da personagem Eve! E vocês querem lacrar tanto! Mas querem lacrar tanto! Vocês estão tão assim, bitolados nessa saga! Que vocês esquecem que havia uma mulher por trás da personagem Eve! Imagina o que essa mina deve estar pensando! Olha, foda-se essa mina! É claro que foda-se essa mina! Porque se ela não for favorável, né? No caso, defendendo, não for favorável a defender a sua pauta, a sua agenda! Aí foda-se a mina! Né? Foda-se todo mundo! Foda-se os games! Foda-se quem fez o jogo! Foda-se quem desenvolveu! O importante é lacrar! E a sorte é que o importante é que a indústria pode trabalhar de qualquer forma! Os jornalistas podem trabalhar de qualquer forma! Mas, uma coisa é fato! A comunidade abraça quando ela vê uma sacanagem sendo feita! Foi assim com Hogwarts Legacy e tá sendo assim agora com Stellar Blade! A IGN tá pedindo desculpas por aquele texto idiota que foi feito pela IGN, né? Tá pedindo desculpas! A ponta da IGN americana e Irapulio falam assim, olha, a IGN francesa é independente! Não temos nada a ver com aquilo! Aquela bosta que foi dita não é culpa nossa! Já temos aí outros sites que apagaram matérias aqui no Brasil! Tava todo mundo achando que ia ser bonito lacrar em relação a Projective, a Stellar Blade! Mas, quando a trolha começou a entrar, ficou todo mundo arrependido, né? Não é verdade? Lamentável! Lamentável! Comenta aí o que vocês acharam a respeito disso tudo! Eu espero que tenham curtido esse vídeo! Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like! Se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de clicar no sininho! Porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém! Então, falou pra ninguém, aquele abraço e fui!